Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje é quarta-feira, dia de lançamento, e hoje eu vou falar sobre o lançamento mais falado do ano, Rackney Diamonds, dos Rolling Stones, o primeiro álbum de inéditas dos caras em 18 anos, e que saiu na semana passada, no dia 20 de outubro. E algumas semanas, quando foi divulgado o primeiro single, Angry, eu comentei sobre ele aqui no canal, mas agora eu tenho a oportunidade de falar sobre o álbum todo, por completo, e assim que é bom, esse negócio de avaliar uma canção, eu acho muito empobrecedor. Eu, assim como a maioria do público que acompanha o canal, eu sou da era do vinil, ou seja, a gente enxerga o álbum como uma obra de arte, com início, meio e fim, e quando a gente escuta a obra por completo, tem uma condição melhor de analisar o real, intuito do artista, com aquele trabalho. Então, vamos lá, Rackney Diamonds é o melhor trabalho dos Rolling Stones, desde o último, desde o A Bigger Bank, o seu último de inéditas, nada além disso. Acredito que os dois estejam no mesmo nível, talvez o A Bigger Bank seja um pouco superior. E só para ficar na década de 90, Voodoo Lounge, de 1994, e o Bridge to Babylon, de 97, são superiores, bem superiores a esse novo disco. Resumindo, Rackney Diamonds é uma boa coleção de canções, o que chega a ser surpreendente para uma banda há tanto tempo nativa, mas quando a gente escuta as 12 faixas, vê uma constatação um pouco triste, né? Nenhuma delas vai ficar para a eternidade. E isso não é nem culpa dos Rolling Stones, mas sim do modo como a música é consumida hoje em dia. Eu tenho a impressão de que atualmente nenhuma música fica para a eternidade de verdade, né? Elas são lançadas, cumprem a sua função de serem escutadas, sei lá, 10, 20 milhões de vezes nos serviços de streaming e depois são postas de lado em benefício da próxima novidade que será escutada mais 10, 20 milhões de vezes. E assim vai, né? Por isso que atualmente tanto artista lança singles, APs ao invés de um álbum cheio. E por isso é louvável que uma banda que está aí há 61 anos se dê ao trabalho de lançar um disco de canções inéditas. Se bem que se os Rolling Stones não fizerem isso, quem é que vai fazer, né? Então, assim como eles têm esse prazer de entregar uma obra ao mundo, a gente também tem o prazer de escutar tudo com atenção, ainda que não seja nos suportes físicos adequados, porque aqui no Brasil, por enquanto, nada foi lançado. Nem CD, nem LP, a gente não tem ficha técnica, né? Mas, de qualquer forma, eu vou fazer um faixa a faixa aqui com as minhas impressões. São apenas as minhas impressões. E o campo dos comentários é de vocês para a gente debater mais um pouco, né? Enfim, o Rackney Diamonds abre com Angry, o primeiro single, e uma das canções mais fracas do álbum. Como eu falei num vídeo, um mês atrás, eu continuo achando a letra uma bobagem, até traduzi aqui um trechinho, ó. Não fique com raiva de mim, estou num estado desesperado, não estou com raiva de você, não cuspa no meu rosto. A produção é do Andrew Watts, né? Uma produção super over, cheia de coisas, cheia de reverb, sabe? Naquele nível, vamos em cheio de efeitos para mostrar que somos modernos, né? Quando a última coisa que uma música dos Rolling Stones precisa é disso. E, no fim das contas, Angry é uma música absolutamente esquecível que os fãs vão aproveitar para ir ao banheiro ou comprar bebida nos shows. A verdade é essa. Se o primeiro single do Voodoo Lounge, Love is Strong, é a última canção memorável dos Rolling Stones, essa aqui parece brincadeira de criança. E aí vamos para a segunda faixa, Get Close, que conta com a participação do Elton John. Tudo bem, né? Há efeitos de estúdio lá, mas não deixa de ser impressionante o quanto o Mick Jagger está se doando, né? Para esse disco, como é que ele está cantando, como é que ele está se esforçando. E é nessa faixa que a gente sente muito claramente a ausência do Charlie Watts por causa do modo de tocar a bateria do Steve Jordan, o baterista substituto. Eu não estou dizendo que seja melhor ou pior, apenas fazendo uma constatação, uma batida diferente, mas que tira um pouco daquele som clássico dos Rolling Stones. A terceira faixa se chama Depending on You e é uma balada com toque meio country, folk, tem slide guitar do Rony Woods, como se fosse uma canção do Exile ou Main Street, repaginada para os tempos modernos, com cordas um pouco espalhafatosas, né? Em alguns momentos, essa melodia me lembrou um pouco Out of Tears, do Voodoo Lounge. Enfim, é uma música bacana, na minha opinião, assim, válida, né? E o álbum segue com Bite My Head Off, que já entra para a história pelo fato de contar com a participação do Paul McCartney no baixo. Pois é, um Beatle num álbum dos Rolling Stones. Vivemos para isso, ainda bem, né? E a faixa certamente é a mais pesada do álbum, um punk, com uma letra bem direta, que numa tradução livre diz Por que você me respondeu com tanta grosseria? Está agindo como um babaca? Por que teve que falar de um jeito tão arrogante? Eu tenho um mundo com quem me preocupar. Parece que, de fato, Paul McCartney e os Rolling Stones se divertiram no estúdio e Bite My Head Off é das melhores faixas do disco. A quinta música é Whole Wide World. É nostálgica. O Mick Jagger canta o seguinte As ruas em que eu costumava andar estão cheias de vidro quebrado e para onde quer que eu olhe há lembranças do meu passado. O apartamento imundo enfurram o cheiro de sexo e gás eu nunca soube realmente onde iria dormir em seguida. Essa faixa me lembrou muito Angry, né? A faixa de abertura, a produção, a estrutura. Para mim, está no time das músicas esquecíveis desse disco. E aí a gente parte para Dreamy Skies, um countryzão acústico, tem gaitinha, destaque mais uma vez para a voz do Mick Jagger e essa talvez seja a faixa mais Rolling Stones raiz do álbum. Provavelmente a que os fãs das antigas vão mais curtir. Já a faixa seguinte, Mass It Up, conta com a bateria do Charlie Watts e essa é a única coisa realmente boa dessa canção que é um pop rasteiro que poderia fazer parte de um disco do, sei lá, talvez do Coldplay. Dá até para imaginar o Chris Martin cantando o refrão dessa música pulando no palco com fogos de artifício, chuva de borboletas coloridas de papel. É verdade, sério mesmo, né? Agora veio essa imagem aqui, escute o refrão e não é difícil imaginar a cena. É a canção mais fraca do disco, eu acho que nenhum fã mais radical dos Rolling Stones vai conseguir defender. A faixa seguinte é Live By The Swords, com participação do Elton John no piano, Bill Weiman, baixista original dos Rolling Stones, e também a bateria do Charlie Watts. A música em si não é tão boa quanto a ficha técnica, mas tem um bom solo de guitarra no meio, além de uma vibe festiva naquele estilo Rolling Stones, muito por conta do piano do Elton John, que causa uma boa vibração, meio que emulando aquele estilo do Ian Stewart, aquele estilo clássico dos teclados dos Rolling Stones. Eu acho que nos shows ao vivo, despida dessa produção, sempre over do Andrew Watts, essa música possa ficar muito legal. E o álbum segue com Drive Me To Heart, que por um momento parece que os Rolling Stones vão tocar Tumbling Dice, mas passa bem longe disso. E segue com Tell Me Straight, que é um momento clássico que o Keith Richards canta, é uma balada bem dark, gostei dessa música, e na letra ele pergunta, será que o meu futuro está no passado? Está todo no passado, aliás. E o disco segue com Sweet Sounds Of Heaven, com participações da Lady Gaga, do Steve Wander, é um estilo gospel, é certamente a canção mais forte do álbum, com seus mais de sete minutos de duração, mas infelizmente falta alma, falta soul para a voz da Lady Gaga. Eu não entendi porque não chamaram, sei lá, a Mary Clayton, que gravou a Game Shelter, com os Stones, na gravação original. Aliás, eu entendi, a Lady Gaga dá muito mais mídia. E eu acho a Lady Gaga de verdade uma cantora espetacular, mas não para esse tipo de música. Ela não serve para imprimir soul numa canção dos Rolling Stones. Ponto. E se a canção não tivesse essa produção exagerada, que permeia o álbum todo, ela ainda seria bem melhor. E eu tenho certeza de que ao vivo ela vai funcionar bem melhor. Mas daí, falar como andou falando, que é a melhor música dos Rolling Stones desde os anos 70, pela amor de Deus. E o álbum encerra com Rolling Stone Blue, a única não autoral cover de Muddy Waters, de onde a banda tirou o seu nome. A faixa conta com apenas o Mick e o Keith, voz, gaita e violão. E ela deixa um cheirinho de despedida, de encerramento de ciclo, embora a banda jure aí que já tem material pronto para um outro disco. Chegamos ao final do Faixa a Faixa. E aí você vai perguntar, Luiz, você achou o disco muito ruim, é isso? De modo nenhum. Eu acho que tem momentos bacanas, tem algumas canções boas, o Mick Jagger cantando bem, trabalhos interessantes de guitarra, participações especiais estelares, mas muito longe do que andam falando. O melhor álbum dos Rolling Stones desde o Tattoo You, só se você não escutou o Voodoo Lounge ou o Breach to Babylon com atenção. Mas também, cá pra nós, porque os Rolling Stones tinham a obrigação nesse momento de gravar o seu melhor álbum em 40 anos. Não, gente, é apenas mais um álbum dos Rolling Stones no mesmo estilo de qualquer um que eles gravaram a partir da década de 80, com altos e baixos, canções que ficarão, poucas, e canções que serão esquecidas. Muitas. e se eles lançarem mais algum disco daqui a dois ou três anos e tomara que lancem, mais uma vez, vão dizer que é o melhor trabalho dos Rolling Stones em 40 anos e vida que segue. Enfim, deixa aqui seu comentário, o que você achou do álbum. Espero que vocês não fiquem angry com essa resenha, não cuspam na minha cara, é só uma opinião mesmo. Digam aí quais as melhores músicas, quais canções vocês acham que serão lembradas desde daqui a um, dois anos e amanhã eu estou de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau, tchau.